Fechando o ciclo de atividades durante o mês de maio, teve cine-debate com educandos do programa de gerontologia social. Durante a tarde, os participantes fizeram uma atividade diferente. Ficaram atentos à tela para assistir ao filme, Uma História Real, que aborda o envelhecimento e as relações com outras pessoas nessa etapa da vida. Foi muito aprendizado? Muito. Voltar para casa como? Feliz, consciente de muita coisa que a gente precisa se conscientizar. A proposta do programa de gerontologia social da PUC Goiás é levar o conhecimento aos educandos de uma forma diferente, que não seja tão cansativa. Para além do entretenimento, é uma oportunidade, por meio da linguagem de cinema, que é uma linguagem múltipla, de entender um pouco a realidade, alguns recortes que a gente pode vivenciar, de maneira ilustrativa. Então, de certa forma, é uma oportunidade para a gente refletir algumas questões relacionadas à implicação do envelhecimento. Para deixar o ambiente mais aconchegante, teve suco e muita pipoca, que combina bem com o cinema, né? Um momento de grande aprendizado e que terminou com debate, onde os participantes compartilharam um pouco do que aprenderam. Gostei muito do filme. Vou voltar para casa agora com a cabeça e a mente lá em cima. Estou sentindo-me valorizado, rapaz. Creia, pode acreditar. Voltarei muito bem. Possivelmente, quando cair na cama, só vou levantar no outro dia cedo. De tranquilidade. Entenderam como é que é? Tchau. Tchau. Tchau.